Olá, bom dia pra você. A nossa reportagem está agora em Vicentinópolis, no sul do estado, onde o governador Ronaldo Caiado inaugura, nesse momento, 23 quilômetros de pavimentação da GO487. Quem tem os detalhes é a repórter Leandra Matos. Olá, bom dia pra você. Eu não poderia deixar de estar aqui, apertando a sua mão, junto com cada companheiro de Vicentinópolis. Fico triste, pede, nosso companheiro de Pantarim e Ivana També, por não estarmos aqui hoje com centenas e centenas de pessoas para te dar a recepção que você merece, mas passamos por uma dificuldade a nível mundial com essa epidemia. E hoje, às três da tarde, aqui em Goiânia, o governador Ronaldo Caiado e o prefeito Iris Rezende lançam o aplicativo Dados do Bem. A ferramenta foi desenvolvida por médicos, pesquisadores e cientistas da informação e usa a inteligência de dados para analisar a evolução da imunidade sobre o coronavírus na população. Iris e Caiado também vão apresentar o piloto de testagem em massa da Covid-19, que deve ser realizado aqui na capital. Já às quatro da tarde, o governador Ronaldo Caiado inaugura mais uma unidade do VaptVupte aqui em Goiânia. A agência vai funcionar no Shopping Bougainville, de segunda a sexta, de meio-dia, às oito da noite. Essa vai ser a décima segunda agência da rede na capital. O funcionamento da unidade vai seguir os mesmos protocolos das demais agências do VaptVupte que já estão em atividade durante esse período de quarentena. Isso quer dizer que todos os atendimentos devem ser agendados no portal vaptvupte.gov.br. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho